Primeiro, parabéns pela sua vitória. Uma luta estranha, apesar do que o refeiro estava... Muitas pessoas estão falando sobre o refeiro em vez de a vitória, mas quais são as suas pensões depois dessa luta? Uma luta bem estranha até, devido à situação toda do juiz. O que ficou para você da luta? É realmente muito estranha mesmo. Acredito que o Jus poderia ter terminado essa luta em dois momentos certos ali no segundo round. Mas eu vi até três momentos ali. Infelizmente, a gente vê que vendeu caro, né? O oponente vendeu caro. Isso é bom porque prosseguiu a luta. Porém, eu acho que não tem necessidade de ter sido tão agressivo dessa forma, né? Acabando aí atrasar um pouco o retorno dele. Sim, há dois ou três momentos em que foi muito claro que o refeiro deveria ter terminado. Você sabe, ele ended up making a fight um pouco mais difícil do que ele deveria ter sido. E eu estou desculpando por o cara, porque ele ended up getting injured mais do que ele deveria ter. E eu inclui, porque quando você está batendo alguém, você está batendo você também. Nesses momentos em que você está colocando tanto dano no seu oponente e o refeiro não está parando a luta. Mesmo que você sabe que ele deveria estar parado. O que está acontecendo na sua cabeça? O que mais eu tenho que fazer para parar isso? Você está fazendo tudo que você podia para acabar com a luta e o juiz não para. Cara, sinceramente, para mim ali passou que depois de um bom tempo parado. Foi até bom pelo fato de eu poder estar soltando todo esse leão que estava aqui dentro já há mais de um ano. Que estava ansioso para voltar no octógono. E, afinal das contas, foi bom porque foi um lutão. E, afinal das contas, eu estava cansado porque do que o refeiro fez. Eu consegui deixar tudo em lá. Foi um ano que foi um ano depois de um ano. Eu estava chegando por um ano que eu acredito que eu ganhei. Foi tomado por mim pelo juiz. E eu consegui ir lá e fazer tudo em 15 minutos nonstop. E eu fico feliz. É isso que eu sei. Eu não sei se você está aware. Mas o refeiro já foi removido das suas tarefas para o resto da noite. Ele não está mais refeindo. E ele luta depois do que ele fez na sua luta. Ele foi muito imprudent. Nós não sabíamos que ele já tinha sido removido. Mas nós falamos sobre isso com os médicos e o staff médico. Ele não fez um bom trabalho lá. Ele estava colocando as pessoas em perigo. E, falando sobre a sua luta, especificamente, fora do refeiro. Você estava feliz com a sua performance? Eu sei que você fez um monte de damage. Eu acho que um dos rounds foi 10-7, 10-8. Mas você estava feliz com a sua performance? No final das contas, você ficou feliz com a sua performance? Porque, se for olhar, teve um round de 10-7, né? 10-8, 10-7. Não, com certeza. Eu fiquei feliz, sim. Porém, achei só injusto aquele último ponto que eu fui retirado ali. Nem chegou a pegar o golpe ilegal ali nas partes baixas do ponente. Eu acho que, mais uma vez, ele foi imprudente. Eu não sei se foi por causa da minha pessoa ou o quê, mas... Ainda bem que deu tudo certo e saí vitorioso. Então, é isso que importa. Isso pode repetir para mim. Eu achei que a imprudência dele ali também teve na... Naquele ponto que ele tirou no último round. Eu não sei se isso foi marcação comigo. Mas, de qualquer forma, o que valeu a pena foi que eu saí vitorioso. Então, tá tudo certo. No final do dia, eu estou feliz que eu ganhei o gol. Mas, você sabe, ter aquele ponto removido, porque... Isso foi estranho. Eu não acho que eles colocaram isso no scorecard. Mas ele removou um ponto, então... Eu não sei. Porque ele foi, tipo, 30, 26, 30, Então, ele pegou um ponto, mas a mesa não pegou. Então, foi estranho. Você sabe o que ele estava falando? Quando ele chegou a você, você acha que era uma brincadeira? Que ele tinha pegado o ponto? Ele falou pra você se achou que era uma brincadeira. Você não está entendendo nada. É, sinceramente, eu perguntei pra ele o que aconteceu. Ele falou que eu já tinha avisado. Nenhum momento ele me avisou nada. Quando ele veio a ele e pegou o ponto, ele falou que eu não sei o que você está falando. E ele falou que eu já te acusou sobre isso. Ele falou que eu já te acusou sobre isso. Ele falou que me acusou sobre o que? Eu não sei o que você está falando. E, finalmente, eu sei que você quer... Eu tenho certeza que você quer voltar lá rapidamente. Depois de ter uma luta tão longa. Você disse que você sentiu que você tinha ganhado a sua última luta. Eu teve um dos juizes que deu três. Eu tinha aberto quase dois pontos no primeiro round e o juiz deu os três rounds. E onde foi que eu acabei perdendo a luta que eu não sei de onde tirou também. Sim, falando sobre os jogadores e os jogadores. Na última luta, eu ganhei a luta. E um dos jogadores deu um 30-27. Quando eu até ganhei uma luta em uma luta. Então, isso foi meio estranho. Então, eu acho que talvez há algo no ar aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que é minha culpa. Talvez é sua culpa que eles têm algum problema com ele. Desculpe, vamos conversar. Com quem você quer lutar e o que você quer no futuro. Então, eu já pedi o Matt Brown já. Já faz um bom tempo. Ele foi desrespeitoso com a minha torcida, com a torcida brasileira quando ele lutou lá. Eu acho que a gente tem que fazer essa luta aí. Estou esperando por ele. Já estou pronto já. É só fazer um gelinho aí nos inchados. E vamos com tudo. Vamos fazer acontecer aí. Sim, eu já pedi para o Matt Brown por um pouco. Ele fez algumas coisas desrespeitosas no Brasil. E eu ainda não consegui mais. Então, se nós pudermos alcançar isso, uma vez que ele está disponível. Eu estou pronto. Eu só tenho que olhar algumas coisas aqui. Porque eu estou um pouco desrespeitoso. Mas eu vou estar pronto muito rápido. Muito rápido. O que foi que ele fez lá no Brasil? Na pesagem, ele virou as costas para a torcida. Mostrou o dedo para a torcida. Foi bem desrespeitoso lá. Xingou a torcida. Brigou no hotel. Fez um monte de coisa lá que não foi legal. E foi retribuído de alguma forma. A torcida também acabou sendo desrespeitosa com ele. Então, você falou para a equipe médica que ali na hora do atendimento que o juiz tinha que acontecer alguma coisa com ele, né? Que tinha que sair porque ele ia acabar machucando alguém. Então, você falou para a equipe médica que ali na hora do atendimento que o juiz tinha que acontecer alguma coisa com ele, né? Não, não. Não cheguei a comentar nada sobre isso. Eu ouvi só que alguém tinha falado que talvez ele não iria arbitrar pela imprudência. Não, não foi ele especificamente porque ele estava sendo desrespeitado. Mas a equipe, nós nos dissemos que ele iria conseguir alguém muito duro. Ele já deu duas pessoas duro, mais do que eles deveriam ter. Então, eles precisavam fazer algo sobre isso. Legal. Obrigado, galera. Fechou? Não, é para falar. Aí, só esperando então, Dano White. Nós merecemos o bônus, hein? Tudo o que aconteceu e eu acho que a gente tem que levar esse bônus aí. E tudo se considera, sabe, quanto mais eu me enxergo do que eu deveria ter. E quanto mais aquele filho me enxergo do que ela deveria ter. Eu acho que nós merecemos um bônus, sabe? O filho só lutou por R$10,00. Eu vou lhe dar um pouco de dinheiro. Obrigado. Obrigado.